A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 16 a 19 Naquele tempo disse Jesus às multidões, com que eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João que não come nem bebe e dizem ele está com o demônio Veio o filho do homem que come e bebe e dizem é um comilão e beberrão Amigo dos cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Veio João, veio o filho do homem Vem mensageiros, quantas pessoas Deus envia Ao nosso mundo, ao nosso tempo Quantos acontecimentos podem ser reconhecidos como verdadeiras mensagens de Deus Ele grita para que o mundo acorde Ele grita para que as pessoas percebam Aquilo que acontece e como nós devemos transformar a nossa existência É hora de acordar É hora de nós nos despertarmos É hora de prestarmos atenção nos sinais de Deus O Senhor nos fala Passando a mão em nossa cabeça O Senhor nos fala convidando-nos para estar em torno de uma mesa com Ele O Senhor nos fala através da dor que nos visita O Senhor nos fala através dos acontecimentos com os quais nos deparamos pela rua fora O Senhor nos fala pela palavra da igreja O Senhor vem a nós As pessoas não acolhiam Jesus Porque o achavam muito amigo As pessoas rejeitavam João Batista Porque pensaram ser muito dura a sua pregação, a sua palavra E no entanto, nosso Senhor sabe quantas pessoas O acolheram porque tinham a simplicidade do coração A abertura e por isso Ele diz no final A sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Podemos e devemos pedir ao Senhor uma graça Que não andemos distraídos e muito menos rejeitemos A força do anúncio da palavra do Senhor A presença salvadora que vem ao nosso encontro Que Ele nos dê de verdade essa graça É um presente grande E de forma especial no tempo do advento Ninguém se feche Para os apelos, os convites à conversão A mudança de vida que nos vem do Senhor nosso Deus É palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.